Hoje nós vamos estar mostrando aí para vocês como fazer a ligação de um exaustor na tensão de 220 volts usando aqui o nosso interruptor bipolar. Percebe que aqui no nosso interruptor bipolar nós temos aqui quatro bornes de ligação onde nós entramos com as duas fases nesses dois primeiros bornes, indicado aqui como F1 e F2 e saímos com esses retornos de fase nesses outros dois bornes aqui. Como o nosso exaustor vai ser alimentado aí na tensão de 220 volts, nós já temos aqui o nosso disjuntor onde nós temos fase e fase entrando aqui no nosso disjuntor. Percebe que o nosso exaustor nós temos aqui três fios de ligação, sendo esses dois fios pretos os fios que são os retornos aqui do nosso exaustor. Então um desses fios faz a função de ventilador, o outro de exaustor. E aqui nós temos esse fio vermelho que é o fio comum do nosso exaustor. Vamos estar dando início aqui nessa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então a primeira ligação que nós vamos fazer vai ser a ligação do capacitor que vem acompanhando aqui o nosso exaustor. O capacitor, ele é ligado aqui nesses dois fios que são os retornos do nosso exaustor. Então nós já vamos fazer essa ligação aqui do capacitor, nos dois retornos aqui do nosso exaustor. Então o nosso capacitor já está ligado aqui. Como vocês podem ver, nós ligamos o capacitor nos dois fios que são os retornos aqui, como eu disse para vocês, do nosso exaustor. Feito isso, nós vamos pegar essas duas fases. Vamos sair com as duas fases aqui do nosso disjuntor. Vamos estar entrando com essas fases nesses dois bornes de entrada do nosso interruptor bipolar, que é os bornes aqui F1 e F2. Então nós vamos mandar essas duas fases para esses dois bornes aqui do nosso interruptor bipolar aí. Então nós já fizemos a ligação, percebe que nós entramos com as duas fases, saímos com as duas fases do nosso disjuntor e ligamos nos bornes de entrada aqui do nosso interruptor bipolar. Feito isso aqui dos bornes de saída, nesses dois bornes de saída, nós vamos estar ligando esse fio vermelho, que é o comum do nosso exaustor, e um dos retornos, que como eu disse para vocês, esses retornos aqui, um desses fios faz a função de ventilador, o outro de exaustor. Vamos estar fazendo essa ligação e mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui nós já fizemos a ligação, como vocês podem ver, nós ligamos o fio vermelho comum nesse borne de saída e um dos retornos nesse outro borne de saída aqui, ficando esse retorno aqui desligado, que a gente vai estar isolando ele. Então para inverter o sentido de rotação do nosso exaustor, basta a gente inverter essa ligação aqui, desses dois retornos, ou seja, tirar esse retorno que foi ligado nesse borne e ligar esse retorno aqui, nesse borne aqui, que nós vamos estar invertendo aqui o sentido de rotação do nosso exaustor para a função ventilador ou exaustor aí. Vamos ligar o disjuntor, isolar esse fio aqui do retorno que sobrou, vamos estar acionando aqui o nosso exaustor na prática, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então aqui nós já isolamos o retorno que sobrou, ligamos o disjuntor, vamos estar acionando agora o nosso exaustor através do nosso interruptor bipolar aí. Então como eu disse para vocês, para inverter o sentido de rotação do seu exaustor, basta inverter essa ligação aqui dos retornos no nosso interruptor bipolar. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples, eu espero ter ajudado vocês, curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. E aí